Trabalho de forma coletiva e oportunidade, características da chamada economia solidária, que prioriza a inclusão social com desenvolvimento sustentável. A Conferência Nacional do Setor terminou neste domingo e a meta agora, com o Plano Nacional de Economia Solidária, é investir em financiamentos e capacitação para os grupos. É na oficina que tudo se transforma. As ripas de madeira, também chamadas paletes, viram outros objetos de casa. É um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha visto. Pô, você pega um palete jogado no meio da rua, o pessoal acha que não tem utilidade para nada e a gente pega, reforma. Além de dar uma nova utilidade aos paletes, essas pessoas também têm uma outra oportunidade de vida. Elas fazem parte de um projeto de inclusão social e economia solidária para usuários de drogas e álcool, que funciona há cinco anos em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, e em mais cinco regiões do Estado. A gente trabalha com um público que está totalmente à margem. E a economia solidária, ela se apresenta justamente como uma alternativa a isso. Que tem como princípio a questão da autogestão, a questão da cooperação, do respeito ao outro. Um outro exemplo de economia solidária é o trabalho feito pela Cooperpac. Desde 2010, a cooperativa estabeleceu um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que forneceu um galpão para o tratamento do lixo coletado na região sul da cidade. Nazaré veio para a cooperativa por indicação de uma amiga e recebe, em média, 800 reais por mês. Eu estou ajudando a comunidade, entendeu? Eu estou tirando aqui aquele lixo da rua para chegar aqui, separar e depois o pessoal come para se reciclar de novo. Entendeu? É outra nova vida. A presidente da cooperativa revela que trabalhar de forma coletiva e gerenciar todas as etapas da atividade requer planejamento e dedicação. Não é para qualquer um trabalhar dentro de uma central, dentro de uma cooperativa. A pessoa tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade. Então, a gente faz um trabalho aqui que está ajudando o meio ambiente, está absorvendo novas pessoas. E por que não ter orgulho do que a gente faz? A gente tem orgulho demais do que a gente faz. Experiências bem-sucedidas nas áreas de inclusão social e desenvolvimento sustentável foram apresentadas e discutidas aqui na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta agora é construir um plano nacional que envolva a capacitação dos grupos e o financiamento das iniciativas. Nós precisamos ter legislação adequada, precisamos ter programas institucionais, governamentais adequados para que a economia solidária possa desenvolver as suas potencialidades. Nós precisamos ter crédito adequado para a economia solidária. Nós precisamos fortalecer, ampliar bastante a assistência técnica, o assessoramento técnico e a formação. Nós precisamos criar programas especiais de comercialização adequados à realidade dos empreendimentos.